Era o dia 24 de junho de 1927. Após a fracassada tentativa de ataque à cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, no dia 13 de junho, Lampião e seu bando continuam em fuga desenfreada rumo ao Cariri de seu padim Padre Cícero Romão Batista. Levavam consigo dois reféns, Dona Maria José do Catulé do Rocha e o Coronel Gurgel, sogro do gerente do Banco do Brasil Potiguar. As forças cearenses juntaram-se tropas da Paraíba e do Rio Grande do Norte, em torno de 500 homens. O comandante geral, Major Moisés de Figueiredo, estava convicto de que os cangaceiros estavam na área, mas os rastejadores não conseguiam determinar exatamente onde. Os cangaceiros continuavam acoitados no Riacho Vaca Morta. Passavam todo o tempo descansando, evitando fazer barulho ou acender fogo. Mas Silon retornou de alto santo, dizendo que quase não conseguiram voltar ao acampamento, pois na área havia soldado que só formiga. Lampião com seu faro de perdigueiro, sabendo que a polícia estava armando o bote, distribuiu os cangaceiros em pequenos grupos, bem espalhados numa linha de mais de 200 metros, protegidos pelas barrancas do Riacho, orientando como cada um deveria proceder se fossem atacados. A principal ordem era poupar munição. Veio a noite, ninguém conseguiu dormir. Embora Lampião soubesse que certamente só seriam atacados no dia seguinte, manteve os cangaceiros de prontidão a noite inteira. Os reféns, colocados numa depressão do terreno na ribanceira do Riacho, perderam a esperança de voltar às suas casas. Gurgel diria quando foi solto que naquela noite tinha encomendado sua alma a Deus. No dia 25 de junho, o Major Moisés de Figueiredo, comandante-geral das tropas em operação, comportava-se de maneira estranha. Trajava-se a paisana com um chapéu de baeta de abas largas, sem nenhuma distinção militar. No dia da grande investida contra os cangaceiros, ele ficou a quatro léguas de distância, deixando o comando a cargo do tenente Manuel Firmo, fato que causava certo embaraço, pois os demais tenentes, eram nove, não se sentiam na obrigação de obedecer as ordens de alguém da mesma patente. As tropas estavam acampadas na fazenda Felicidade. O vaqueiro, que serviria de guia, afirmava que Lampião estava acoitado no Riacho Vaca Morta, no sopé da Serra da Macambira, num lugar conhecido como Riacho da Fortuna, aguardando dinheiro para libertar os reféns. Da Fazenda Felicidade para Macambira era um pulo. O pelotão do tenente José Bezerra puxou na frente. O guia levou-o ao ponto exato. Às seis e meia da manhã do dia 25, o silêncio da Caatinga foi quebrado por toques de corneta e tiros. Os cangaceiros reagiram de pronto, mas, como precisavam economizar munição, logo pararam de atirar e ficaram quietos para dar a impressão de terem fugido. A polícia caiu na cilada e avançou imprudentemente. Quando os soldados chegaram perto, os cangaceiros entocados abriram fogo. E, em meio ao destampatório que se seguia, gritavam vivas ao Padre Cícero, a Nossa Senhora das Dores e a São Francisco das Chagas. Outros cantavam Mulher Rendeira, outros gritavam palavrões ou rinchavam, latiam, zurravam parecendo bichos. Apanhados de surpresa, os soldados fugiram. Deu-se, então, o pior. Os homens do pelotão do tenente Pereira, ao escutar o tiroteio, correram para o local e, desastradamente, entraram em luta com os companheiros da outra volante que viam em fuga por não conhecê-los de imediato. Ao notarem o erro, os comandantes mandaram cessar fogo. Morreram três cabos e um soldado e vários ficaram feridos, inclusive o tenente Pereira. Mais uma vez, brilhou a estrela do astuto virgulhino. E os cangaceiros protegidos nos barrancos do riacho aproveitaram a confusão e fugiram o riacho acima, esgueirando-se pelo leito seco, ora agachados, ora arrastando-se como cobras, pondo-se fora de perigo ilesos. Sem sequer largar os reféns. O tenente Bizerra, indignado, concluiu. Já vi que tá certo o que todo mundo diz. Lampião tem mesmo pauta com o diabo. Te esconjuro, maldito dos infernos. A batalha de Macambira deu muito o que falar. Se, em número de combatentes, este foi o maior combate da história do cangaço, em termos de resultado foi um fiasco para a polícia. A imprensa criticou severamente o major Moisés de Figueiredo, pois com o emprego de mais de 400 soldados contra apenas uns 50 cangaceiros, morreram quatro militares e muitos ficaram feridos, ao passo que os bandoleiros nada sofreram. O major pôs a culpa no subcomandante Tenente Manuel Firmo, dizendo que suas ordens não foram cumpridas. Explicou que dera ordens para que cercassem os cangaceiros, mas o subcomandante ordenou o ataque antes de ser completo o cerco. Comentava-se, porém, que a polícia tinha atirado de longe para avisar os cangaceiros de sua chegada, dando oportunidade para que fugissem. Foi lembrado que o comandante-geral, o major Moisés de Figueiredo, era parente de Isaías Arruda de Figueiredo, considerado o coiteiro dos coiteiros. Lampião se convenceu de que o governo do Ceará realmente rompera com ele, de modo que agora teria de se esconder em toda parte, até mesmo nas terras cearenses, que antes era seu refúgio. Concluiu também que teria de livrar-se dos reféns porque estava difícil movimentar-se com eles, acossado como estava por tropas muitas vezes superiores ao número de seus cabras. Além disso, em virtude da distância dos locais onde os reféns tinham sido capturados, era quase impossível receber os resgates, pois não haviam meios de comunicação. Mas Silon achava que deviam matá-los. Porém, depois de tantos dias viajando juntos, alguns cangaceiros, sobretudo Virgínio e Ezequiel, já se tinham afeiçoado aos prisioneiros. Dona Maria José estava com o bando havia 16 dias, o coronel Gurgel, 14. No mesmo dia da batalha de Macambira, à tarde, Sabino Gomes mandou que Antônio Gurgel e Dona Maria José fossem se despedir do capitão, pois estavam livres. Depois de apertar a mão de Antônio Gurgel, Lampião entregou-lhe duas moedas, dizendo Toma, coronel. É pra sua netinha. O próprio Sabino Gomes foi com quatro cangaceiros levar os reféns a um ponto fora da mata, perto do açude do velame. Deixou-os num trecho da Fazenda Felicidade. Orientou-os, dizendo que logo adiante encontrariam uma casa e os moradores lhes ensinariam o caminho. Ao despedir-se, deu-lhes dinheiro para as despesas da viagem e um pedaço de queijo. Legenda Adriana Zanotto